Olá, meus amores, tudo bem? Vamos começar a nossa aula 8 de hoje? Meus amores, vamos permanecer na apostila e explorar em atividades 2, mas antes de abrir a apostila, vamos ver essa imagem com a Tia Jéssica. Olha só, Tia Jéssica trouxe para vocês 3 imagens de bolos deliciosos. Ai, que delícia! Como eu amo bolo! Vocês também gostam, né? E esses estão cheios de coberturas. Olha lá, o primeiro bolo tem até uma velhinha, certo? Que é um bolo de aniversário, alguém está fazendo aniversário. O segundo também tem 3 velhinhas e um chifrinho aqui, que provavelmente esse bolo é de unicórnio, né? Parece um unicórnio mesmo, bem colorido. E o terceiro é de chocolate com morango, que é o bolo preferido da Tia Jéssica, certo? Meus amores, se nós estivéssemos na nossa escolinha, nós agora iríamos para a nossa cantina e iríamos fazer um bolo junto com os amigos, tá bom? Como nós não estamos na nossa cantina, vocês podem fazer isso com a família de vocês. Ajudem a mamãe a fazer um bolo, certo? Do sabor que vocês preferirem. Chocolate, morango, iogurte, o que vocês quiserem, tá bom? Ajudem ela a colocar os ingredientes, por exemplo, os ovos, o óleo, o açúcar, a farinha de trigo. E sintam a textura, o gosto e o cheiro de cada ingrediente, tá bom? Depois disso, meus amores, vamos lá para a página 25. Ah, o que que tem nessa página? Ah, tem um bolo, né? Um bolo, só que esse bolo tá sem cor. Então a Tia Jéssica quer agora que vocês peguem. Se vocês tiverem tinta, melhor, se não, podem usar giz de cera, tá bom? Vocês vão pintar do sabor de bolo que vocês mais gostam. Por exemplo, se o bolo for de chocolate, vocês vão pintar o bolo de marrom, certo? Se o bolo que vocês mais gostam for de morango, vocês vão pintar o bolo de rosa e assim por diante, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida de qual cor é o bolo que vocês gostam, perguntem para a mamãe, tá bom? Meus amores, depois, agora a Tia Jéssica quer que vocês falem para a mamãe quantos anos vocês têm. Ai, quantos anos eu tenho, mamãe? A maioria lá na sala sabe quantos anos tem, certo? Quem não souber, pergunte para a mamãe. Ô, mãe, quantos anos eu tenho? Ela vai falar para vocês se vocês têm um ou dois aninhos, certo? Depois que vocês souberem a idade de vocês, eu quero que vocês repitam para a mamãe, para o papai, para o irmão, para quem estiver aí na casa de vocês, qual a idade de vocês. Então, vocês mostrem nas mãozinhas qual é a idade e depois nós vamos lá para a folha de linguagem plástica, porque a Tia Jéssica quer agora que vocês desenhem o bolo, que é o bolo de aniversário de vocês. Então, vocês vão desenhar o bolo de vocês, pintar ele da cor do sabor que vocês mais gostam e vão colocar a quantidade de velhinhas representando a idade de vocês, usando palito de fósforo ou qualquer outro objeto que tem aí na casa de vocês. É que o palito de fósforo é mais comum, certo? Então, vocês vão colocar, por exemplo, se você tem dois aninhos, vocês vão colocar, colar dois palitos de fósforo em cima do bolo, representando a idade de vocês no bolo de aniversário, certo, meus amores? Olha, façam esse bolo bem caprichado, porque depois a Tia Jéssica vai receber essas fotos e eu vou ficar muito feliz em ver que vocês conseguiram e descobriram a idade de vocês, tá bom? Meus amores, um beijo bem grande no coração de vocês, por hoje é só e fiquem com Deus, tá bom? Então, vamos lá.